Glória a Deus, boa noite irmãos, a paz de Cristo, pra mim é motivo de alegria estar aqui, pela segunda vez Pastor Cristian, muito obrigado, minha gratidão, Pastor Bruno Santos, Pastor Berto Barbosa, que é um paizão da minha vida Pastor Daniela Cristina também, Deus abençoe, meu amigo Alain Moraes, vai ver também Eu quero louvar a Deus, estou louvando o meu coração, eu queria já iniciar esse ano me consagrando a Deus Você está comigo nisso aí? Oh, aleluia, glória a Jesus Ao rei dos reis consagro, tudo o que sou De gratos louvores transbordam o meu coração Minha vida eu entrego, nas tuas mãos meu Senhor Pra te exaltar com todo meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos, pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o ser que nele há Toda terra celebra a ti, com cânticos de júbilos Pois tu és o Deus criador Quem pode, levanta Eu te louvarei conforme a tua justiça E eu cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Eu cantarei e contarei as tuas Não só uma, não só duas Eu sei, pois por tua mão foram criados Terra, céu e tudo ser, que nele há Ó Ó Ó Tá Cesa Cuado Cântico Cântico nu Cântico À Cântico É ó O Deus criador Celebra Levante a sua mão aí Porque essa parte é a que ele mais gosta A honra A força E o poder E o louvor A honra A honra A honra A glória A glória A força A força A força E o poder E o poder A força A força A força A força